Como ter os primeiros clientes? Galera, assim ó, curto e grosso. Eu vou passar um cronograma pra quem nunca tatuou na vida conseguir ter os primeiros clientes e fazer um portfólio. A maioria das coisas é assim ó, um passo a passo pra você fazer um negócio. Então é assim galera, cronograma sem erro. Número 1, treina na pele artificial. 2, ganha confiança. 3, fique bom em tatuar na pele artificial. 4, quando tiver bons treinos pra mostrar, você vai ficar bom na pele artificial. E você vai ter vários treininhos pra mostrar ali na pele artificial, né? Sem estragar a pele de ninguém. Quando você tiver bons treinos pra mostrar, convença as pessoas próximas que você já está próximo, mas explique que tá começando. Então você vai pegar irmão, namorado, pai, mãe, amigos, pessoas próximas e ó, tô começando, tá aqui, já consegui fazer isso. Se for um trabalho dentro dessa limitação aqui, eu já tô com confiança pra fazer na tua pele. Vamos lá? Então você vai dessa maneira. Mas primeiro você tem que mostrar. Você tem que ter confiança e saber que tá confiante, que ficou bom. E você tem que provar pra essas pessoas que você tá bom, não vai fazer merda na pele delas, tá? Mostra os resultados que já obteve pra ganhar a confiança delas. Outra parte, tatuí essas pessoas de graça, tá? Esse é o início, não adianta. Eu já trabalhei de demonstradora em corredor de supermercado e pra marca conhecida, tá? De refrigerante e a marca em si era conhecida, o refrigerante era novo, mas a marca era conhecida. E aquela marca, ela tava me pagando pra dar amostras grátis do refrigerante pra galera porque mesmo sendo uma marca conhecida, aquela marca precisava provar que o novo refrigerante que eles estavam fazendo era bom. Então tudo que você vai fazer de novo, você tem que provar pras pessoas que o que você vai fazer é bom. Então você tem que dar amostras grátis, você tem que pelo menos mostrar pra ela que vai ficar bom. Se você ainda não tem pele humana pra mostrar, mostra na artificial que ela já vai ficar 80% quando vê convencida, algumas vão ficar 110% convencidas, mas pelo menos uns 70, 80% se ficou bom o seu trabalho na pele artificial, você já vai deixar ela convencida de que você vai fazer um bom trabalho nela, tá? Mas não exceda as limitações. Tatuí essas pessoas de graça, divulgue esses trabalhos, peça a essas pessoas já tatuadas pra mostrar pros amigos a tatu que você fez nela e também os treinos. Então manda pro WhatsApp dela, depois que você terminar pro WhatsApp, sei lá, pra qualquer contato que você tenha com essa pessoa, faz fotos bonitas das peles artificiais que você tatuou e manda pra essa pessoa, diz pra ela fazer uma pastinha no celular e diz assim, quando alguém te perguntar da tatuagem que eu fiz em você, mostra aqui os meus treinos pra ela, pra ela curtir e se ela quiser eu também vou fazer uma tatuagem nela, tá? E assim você vai ampliando essa corrente. Repita várias vezes até obter um pequeno portfólio de tatuas em peles humanas pra passar a cobrar, tá? Então depois que você tem no mínimo, eu acredito, umas 10 tatuagens legaizinhas aí em pele humana, aí você pode pensar em cobrar um mínimo das pessoas, mas eu acho que as primeiras, até pelo risco, tá? De você tá indo pra pele humana e essas pessoas tem que tá conscientes que você tá começando e que elas tão concedendo, tão te dando essa permissão de você talvez errar, de talvez não ficar tão bom, de talvez daqui a um tempo, quando você for um tatuador, tiver mais técnica ainda, não mais experiente, mas tiver mais técnica ainda, você possa corrigir e deixar melhor ainda se tiver ficado alguma coisa ruim ou errada, tá? Então você tem que deixar elas conscientes disso, por isso é legal fazer isso com pessoas próximas e não cobrar dessas pessoas próximas, tá? Como eu disse, repita várias vezes até obter um pequeno portfólio de tatuas em peles humanas pra passar a cobrar. Aí sim você vai passar a cobrar valores pequenos. Dentro disso tem duas dicas de ouro. Primeiro, nunca faça o que não consegue. Se você acha que não vai conseguir, não faz, tá? Antes uma tatu simples e bem feita, então tenta coisas que você entende que tá dentro das suas limitações e que você vai fazer bem feito. Ai meu Deus, mas aquilo lá é complexo, vou fazer aquilo lá. Se você acha que é complexo, você consegue fazer e fazer bem, tudo bem. Mas agora se você tá com... Não é nem a questão de medo, se você acha que não vai dar boa, não faz, tá? Então, antes de uma tatu simples e bem feita do que uma cagada gigante, e antes de fazer cada novo trabalho em pele humana, faça o mesmo trabalho na pele artificial. Gente, vocês estão começando, tá? Não dá pra ter afobação. Ninguém que começa numa profissão, em uma semana, duas semanas, tá trabalhando, tá tendo autonomia, tá se mandando, tá ganhando bem, tá fazendo só o que gosta, e principalmente tá fazendo um negócio bem feito, tá? Então assim, se vocês pegarem, vamos dizer, um mês e incansavelmente lá na pele artificial, vocês já podem conseguir um bom resultado. Mas não é do dia pra noite. Pode ser rápido, dependendo da dedicação, mas não queiram no mundo, nas mãos, do dia pra noite. Então nessas primeiras tatuagens, quando vocês... A primeira pessoa lá se prontificou a dar a pele dela, vocês vão escolher o desenho que vão fazer. antes de fazer, não decide agora e já faz, tá? Embarca pra daqui a dois dias essa tatuagem com essa pessoa. Nesse período, faz na pele artificial essa tatuagem, tá? Por quê? Você vai ganhar confiança, você vai estudar por onde você vai começar, por onde você vai terminar, o que você vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, pra não se atrapalhar na hora. Porque senão, na hora, além de fazer, você tem que pensar no como fazer, no como... Que agulha vai usar primeiro, que couro vai botar primeiro, que... Entendeu? Isso vai confundir a sua cabeça. Então primeiro faz na pele artificial e depois faz na pele da pessoa. Então, treina primeiro, tá? Hoje em dia, não tem mais desculpa pra treinar. Na época que eu comecei, tinha desculpa pra treinar, mas agora não tem mais desculpa pra você treinar antes de fazer na pele de outra pessoa uma tatuagem se você não tem confiança pra fazer na pele dessa pessoa direto, tá? Quanto cobrar no início da carreira? Começa cobrando pouco. Isso é bem resumido, tá? Você vai começar cobrando pouco. Eu, Renata, a primeira tatuagem que eu fiz, eu cobrei 30 reais. Da segunda em diante, eu já consegui cobrar 50, tá? Mesmo fazendo um trampinho um pouquinho maior e tudo, eu cobrava ali 50, 70, mas o mínimo eu cobrava 50. Comece cobrando pouco necessário pra suprir os seus custos. Eu comecei cobrando 50 em uma tatuagem pequena. Eu digo que eu comecei cobrando 50 porque foi uma só que foi 30, o resto tudo foi 50, tá? Conforme você conseguir mais clientes e perceber que eles poderiam estar pagando um pouquinho mais que você tá cobrando barato, suba de 20 em 20. Então, se você tá cobrando 50 e tá tendo um fluxo legal de cliente, isso é as tatuagens melhor. Se você for fazer uma maior, vai cobrar um pouquinho mais, vai cobrar proporcional, tá? Mas tatuagem mínima, um nomezinho, um detalhezinho, um coraçãozinho, né? Que nem o que a gente desenhou ali. 50 reais. A galera tá pagando fácil esses 50 reais. Você diz que é 50, galera. Ah, então vamos fazer. Sobe 20. Tá acontecendo isso de novo? A galera tá pagando legal? Sobe mais 20. Daqui a pouco vai chegar num ponto que você vai tá entregando um trabalho legal e você vai conseguir divulgar bastante e começar a cobrar de 100 em 100. Mas vai chegar num ponto que você vai tá fazendo um trabalho legal que você vai subir de mil em mil, tá? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui em São Paulo há três anos atrás cobrando num rosto 1.200 reais. Há três anos atrás. Pra muita gente, pode parecer muito, eu entendo pra quem tá iniciando pelo amor de Deus. Tem uma cambada de gente aqui que ganha 1.200 reais num mês e eu sei como é que é isso porque tipo meio ano antes de começar a tatuar de fazer minha primeira tatuagem eu estudava eu fazia uma faculdade de administração que eu loguei pra tatuar e eu fazia um estágio. O meu salário mensal era 496 reais, galera. Não é loucura, tá? O que eu tô falando eu não tive mãe rica pai rico ninguém que apoia foi dedicação mesmo foi botar a cabeça no negócio focar e fazer direitinho, tá? Então não tem ninguém enxerotando dinheiro me ajudando pra caramba. E eu sei o que é não ter grana, galera. Eu tinha uma bolsa integral numa faculdade particular e a minha turma eu fazia administração então na minha turma era filho do cara da maior marcenaria da cidade filha do cara que tinha a maior concessionária da cidade filho do cara que era gerente do banco e queria abrir um negócio então assim ó era só gente que tinha grana e que o pai tava pagando uma faculdade de 900 conto por mês há seis anos atrás era 900 conto por mês mas eu não pagava porque eu tinha bolsa integral eu estudei, passei e aí eu tinha bolsa lá do ProUni na época eu não pagava tá? E o que que acontece? Eu trabalhava teve uma época que eu trabalhava num salão de beleza eu ganhava em torno de mil reais por mês mais ou menos quando eu trabalhava nesse salão de manicure fazendo unha, tá? E eu cansava de sair do salão sete horas e a aula começava sete e quinze eu chegava na aula todo mundo chegando de carrão de salto, maquiada e eu com a camiseta do salão branquinha com o nome do salão de ponta a ponta de calça branca sapatinho branco que o uniforme do salão era todo branco e foda-se de eu estar numa faculdade particular a mais cara lá da região sul do estado então assim ó gente quando eu falar de valores não acham que não acham que eu tô querendo me exibir ou nada do tipo porque eu sei muito bem de onde eu vim meu primeiro estúdio era na periferia era entre dois botecos tá? Então eu tatuava se eu tatuasse depois das sete da noite era um lado tocando funk e um lado tocando sofrência tá? E lá a galera não sabe o que que é o volume do celular ou uma caixinha pequena lá é aquelas vitrolas que tu bota a moeda e tu tá na comunidade e a galera escuta lá do centro da cidade a música que tá tocando e eu tava no meio das duas então eu sei muito bem de onde eu vim e quando eu falo de valores não acham que eu tô querendo me exibir ou que eu não tenho noção da realidade ou algo do tipo então quando eu cheguei aqui em São Paulo eu cobrava mil e duzentos reais numa tatuagem e eu consegui expandir o meu trabalho divulgar ele de uma maneira que eu consegui ir subindo de mil em mil tanto que o meu mínimo era mil e duzentos em três anos o meu mínimo passou a ser quatro mil e quinhentos e mínimo pra uma tatuagenzinha de cinco centímetros um cachorrinho de cinco centímetros eu comecei seis anos atrás cobrando trinta reais a primeira foi trinta as outras todas foram cinquenta quando eu vi que a galera tava pagando eu comecei fui pra setenta depois eu fui pra cem depois eu fui pra cento e vinte isso os mínimos chegou uma época lá na cidade que o meu mínimo era trezentos nossa um nomezinho era trezentos reais você não tem noção do que é a realização da pessoa quando começa chega num patamar de fazer um nomezinho por trezentos reais isso é muito foda até um dia tu conseguir te dedicar tanto e elevar o teu trabalho a ponto de conseguir cobrar quatro mil e quinhentos reais pra uma pessoa colocar o pé no teu estúdio tá então assim ó não perdi a noção da realidade eu sei como é que é começar e por isso eu tô falando aqui de valores iniciais comecem com cinquenta subam de vinte em vinte quando tiver muito bom muita gente pagando subam de cem em cem de cinquenta em cinquenta cem em cem quando tiver gente você subiu tá aqui tá trezentos tá quatrocentos o mínimo daqui a pouco você vai começar a subir de mil em mil tá esse é um patamar difícil de chegar é mas não é impossível eu fiz vários outros tatuadores fazem não só eu tem vários tatuadores aqui no Brasil que tu não bota o pezinho no estúdio aí por menos de três mil quatro mil reais e é difícil é exige dedicação exige é impossível exige um dom alguma coisa que tu tem que nascer com o negócio não exige dedicação e tu fazer um negócio certinho ali e tu te jogar de corpo e alma e resolver que aquilo ali vai ser tua vida e vai ser muito bem feito